Boa tarde amigos, estamos aqui na fazenda aqui e olhar as abelhas, ali tem um pouquinho de florada isso aqui é uma árvore chamada canudo de pito, muita gente fala que dá mel e muita gente não acredita e eu acabei de chegar aqui agora e vou mostrar para vocês, olha como é que está de Nécter olha dentro, olha a gotinha escorrendo, é doce, 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 olha aí as gotinhas de Nécter saindo isso de manhã cedo dá bastante abelha, olha aí, fica bem nítido olha as gotinhas, as abelhas gostam muito, muito dessa planta, não tem abelha aqui pedido pelo caso do horário, está meio frio já, tem o sol mas está bem frio então vamos lá, 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 Obrigado.